O ex-presidente Michel Temer foi absolvido pela Justiça Federal do Distrito Federal por crimes de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro, no caso do Decreto dos Portos. Outras cinco pessoas apontadas como parte do esquema também foram absolvidas. Para a 12ª Vara do Distrito Federal, a retirada das acusações se dá por falta de provas que comprovem os pagamentos e propina ao ex-presidente Temer. Então, vamos lá.